Isso é um problema muito sério, tá, Sérgio? As pessoas acham que isso é bobagem. Que, ah, não, a gente, no momento que essas máquinas estiverem muito imersas na nossa vida, estamos caminhando para isso, estamos caminhando para o cenário. Você acha que a gente está em que ponto aí? Que ponto que a gente... Você imagina que o topo é o topo do Everest. Nós estamos aonde aqui nessa escalada aqui? Vou dar nomes para esses negócios. Campo base aqui ainda, no primeiro? Você quer descalar? Vamos dar nome para essas coisas, Sérgio. A primeira meta a gente chama de AGI, ou IAG, Inteligência Artificial Geral. Esse é o santo graal, todas essas big techs estão atrás desse negócio. O que é a IAG? É uma inteligência artificial que pode fazer qualquer tarefa que o ser humano... Tarefa intelectual, tá? Não tarefa motora, porque ele não tem braço, não tem perna. Vai bater uma laje. É, vai bater uma laje. Qualquer tarefa intelectual, então desenhar uma casa, projetar uma ponte, fazer um desenho... Programar, escrever um livro... Escrever um livro, fazer uma pesquisa de ciência... Você veja, qualquer tarefa intelectual, tão bem quanto um ser humano, ou melhor, essa é a máquina geral. Porque essa máquina, ela vai ser exatamente como um ser humano é. Nós somos máquinas gerais, Sérgio. Nós já somos essas máquinas. Nós temos também um cérebro, uma rede neural, que toma decisões e nós podemos fazer de tudo. Eu posso poder cozinhar um bolinho desse, posso conversar com você, posso tocar piano, posso... Cara, tudo. Posso fazer, né? Tem muita liberdade. Teoricamente, tudo, né? É. Enfim, é muito geral. As nossas máquinas não são. Então, esse é o primeiro passo. Se a gente chegar nessa IAG, essa IAG vai poder, inclusive, projetar novas máquinas. Que aí que é o perigo que o pessoal fala, né? Porque se o ser humano projeta novas máquinas, uma máquina que é tão inteligente quanto o ser humano vai ser capaz de também projetar novas máquinas. Com a vantagem que nós, seres humanos, somos muito limitados. A gente tem que dormir, a gente... Trabalha poucas horas, né? Exato. A gente não tem uma memória infinita. Uma máquina dessa vai poder ter tudo isso que a gente tem, mas não vai dormir, vai ter memória infinita, vai poder ter muito mais recurso para usar do que o ser humano. Então, ela poderia projetar ou ensinar a projetar. Veja, talvez ela não vá lá fazer, mas ela pode passar o projeto para o ser humano construir. E o ser humano vai construir. Porque a gente não vai querer ter uma máquina dessa para não usar. Claro. Você percebe? No momento que a gente tiver uma IAG, a gente vai querer usar. Me ajuda a resolver os problemas da humanidade. Se você falou que você está programando tantas vezes mais rápido, com a IAG você vai mais rápido ainda. Exatamente. Por que eu não vou querer, né? E aí começa o que a gente chama de decolagem. Decolagem é o processo que leva desse momento de uma máquina geral até uma máquina transformativa. Uma IAT. Inteligência... Desculpa. Inteligência Artificial Transformativa. Vamos lá. O IAG, que nós estamos há quantos anos dele? Vamos lá. O que você acha? Seu chute assim. Tem uma coisa legal aqui, Sérgio. Eu acho que a gente ainda está umas duas ordens de grandeza do uma IAG. Ordem de grandeza de computação, de inteligência. Eu acho que assim, uma ordem de grandeza é vezes 10, para o público entender. Então a gente ainda está... Nossas máquinas hoje são um centésimo, para a minha percepção, e a percepção tirada da minha bunda. Não tenho números para isso, é uma sensação. Então, assim, os nossos chatbots são um centésimo, digamos, da inteligência humana. Mesmo que eles façam todas essas coisas incríveis, não importa. A gente tem coisas que uma máquina ainda não consegue fazer. A gente consegue raciocinar num nível de planejamento, etc. Eu acho que isso ainda está duas horas, 100 vezes acima, beleza? Beleza. Então você deve falar, então estamos muito longe, porque se está 100 vezes na distância... Mas quantos anos para bater 100 vezes aí? Então, só que a gente está num crescimento exponencial. Isso. Essas máquinas não crescem linearmente, de um jeito... Os próximos anos ela vai crescer muito mais. Aí, para dar um exemplo, o ser humano não é capaz, Sérgio. Não é capaz de entender crescimento exponencial. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer com o público de casa. Vai lá. Sérgio, você está aqui trabalhando... Você está tarefado, né? Eu sei que você trabalha muito. Você está... Muita coisa. Aí um dia eu falo assim para você. Sérgio, você é meu brother. Você é meu amigo. A gente é amigo há muito tempo. Eu vou te ajudar. Eu estou tranquilo. Eu estou com o tempo livre. Eu vou trabalhar para você, Sérgio. Vou trabalhar. Vou ficar o mês inteiro trabalhando para você para te ajudar a fazer suas coisas e tal. E como eu sei que você não está com muita grana e tal... Cara, eu vou te cobrar simbólico. Um real. Um real. Você vai pagar... É só para dizer que eu não cobrei... Porque era chato você não cobrasse nada, né? Era chato. Pô, não. Você me dá um realzinho. Uma moedinha no final do mês. Você me dá uma moedinha. Só que aí eu vou te ajudar e você vai melhorando. Porque você vai ter minha ajuda. Então no segundo mês, você dobra o meu salário. Você me dá dois reais. Tudo bem? Você topa? Topo. Pô. Aí no terceiro mês você dobra de novo. Você me dá quatro reais. No terceiro mês eu vou ter dinheiro para pegar um busão, Tove. Nem isso. Nem um busão eu pego. Ainda não, né? E aí, Serjão, você também vai melhorando. Então você vai dobrando o meu salário a cada mês. E a gente faz um acordo, um contrato. E eu trabalho dois anos para você nesse esquema. E eu vou te dar uma força aí porque você é meu brother. Você topa? Topo. Você topa mesmo? Beleza. Então é isso, tá, gente? Serjão topou. Vou trabalhar dois anos, 24 meses para o Serjão. Começa com um real. Dois, quatro, oito. Passou seis meses e você está me pagando aí uns duzentos reais. Depois de dois anos. Você sabe quanto é meu salário? Tem que... Você já fez a conta aí. Eu não fiz, mas pode falar. Oito milhões. Oito milhões? Ah, é. Então me ferrei. Começando com um real e dobrando. Depois de 24 meses, depois de dois anos, o meu salário é oito milhões. Isso é um crescimento exponencial. As pessoas não têm... Gente, vocês estão entendendo isso? Quando a gente olha o nosso mundo, a gente não enxerga esse crescimento exponencial. Se eu... A pessoa de casa fala, nunca imaginei que começando com um real e dobrando depois de 24 meses chegaria em oito milhões. É, quase nove milhões. Então, mesmo que está cem vezes menos, como essas máquinas estão dobrando de potência computacional, dobrando de... Qualquer parâmetro desse que você quiser medir. Mas está dobrando em quanto tempo? Então, está dobrando mais ou menos... Depende da métrica, mas, sei lá, cada ano a gente pode dizer que está dobrando. Tá. Então, eu diria que nós estamos há alguns anos, talvez. Mas eu também não... Talvez eu esteja muito errado. Talvez eu diga assim, cinco anos. Vamos chutar. Cinco anos para chegar na IAG, em geral. Vamos supor. Cinco anos para chegar na IAG. Mas isso considerando a taxa atual, né? Porque isso aí pode ser também... Isso, mas é um crescimento exponencial. Porque aí no crescimento exponencial tem isso também. A gente cresce e com o que a gente aprendeu aqui, pode ser que no próximo seja dois, seja quatro. E é por isso que é exponencial. Porque a própria máquina é usada para melhorar ela mesma. Ela mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Então, assim, é uma conta muito difícil. Às vezes, tem dias que eu acordo, Sérgio, eu acho que a IAG está um ano de distância. Ah, tá. Sério, sim. Porque eu fico bobo, eu fico perplexo com o que está acontecendo. Tem dias que eu acordo e eu acho que ela está há cinco anos. Mas não dez. Você percebe, assim, a minha sensação... Só que, assim, muita gente, muitos especialistas em inteligência artificial e tal, começou com previsão que a IAG estava há dezenas de anos, décadas à frente. E agora todos estão convergindo. Então, assim, meio que agora, se você vai ver essas previsões, a galera está colocando tudo para essa década. Assim, até 2030, a gente deve, pelas pessoas, pode ser menos, pode ser mais, pode ser que a gente encontre algum gargalo, pode ser que seja um gargalo de energia, um gargalo de informação, mas, enfim, essa é mais ou menos. Agora, depois que a gente tem a IAG, Sérgio, aí começa a decolagem. A decolagem é o processo que você vai ter, levar a uma IA transformativa. O que é isso? É uma super inteligência, então... É que o pessoal chama de super inteligência, né? Isso, mas é mais do que isso. A transformativa é uma super... Ah, mas eu falo assim, o nome que o pessoal tem usado... É, IAS ou ASI em inglês, né? Artificial Super Intelligence. Super Intelligence, isso. Certo? Só o pessoal entender, porque tem muita gente, ah, mas e a super inteligência? Essa seria a transformativa. Então, não. Ah, não. Seria antes. É antes. Olha só que interessante. Eu posso desenvolver a super inteligência e ela ainda não ser transformativa. Transformativa é com a capacidade de causar um impacto, uma transformação na sociedade. Isso é a singularidade, tá? A singularidade tecnológica é o momento quando uma IA super inteligente for capaz de transformar a sociedade. Porque pode ser que ela leve muito tempo ainda para transformar. Novamente, o chat de EPT surgiu, não é do dia para a noite que o mundo está usando ele. Você percebe que tem um delay. Na verdade, tem uma estatística que fala que nem é tanta gente que usa assim, né? A gente acha que é muito, mas no final do dia, usar mesmo não é tanta gente. Não, perfeito, perfeito. Mas o que eu digo é o seguinte, o chat de EPT hoje, ele já impacta o nosso mundo. Sim. Ele já, certo? As pessoas já usam. Você pode questionar quão o impacto, mas ele já impacta. Sim, com certeza. A questão é que quando chegar uma IAS, uma inteligência artificial superior, ela talvez não tenha, digamos, vou dar um exemplo prático. Uma IAS vai ser tão inteligente que ela vai poder encontrar a cura do câncer, tá? Imagina um ser tão inteligente que ele vai conseguir fazer tantas associações, entender molecularmente a estrutura do câncer, ele vai conseguir saber, ele vai conseguir criar novos materiais que nunca existiram. O ser humano cria novos materiais, o grafeno, a fibra de vidro, não sei o que, certo? A gente cria. Claro. Mas a nossa taxa de criação de novos materiais é lenta, porque demora de muita pesquisa, a gente não vê molecularmente as partículas, a gente não sabe o que que dá. Uma máquina dessa vai ser capaz de entender estrutura de material tão melhor que ela vai chegar com a fórmula assim, ó, esse aqui é o aço 10 vezes mais leve. Aço liga tal, tal. Entendeu? Ele vai te dar uma liga que a gente não conhece. Então, assim, é isso que eu tô te falando, só que talvez ela dá a liga do aço e a gente produzir o aço... Demore. Talvez demore, porque primeira coisa, ela fala assim, ó, pra fazer esse aço precisa de uma máquina que não existe. Uma máquina que vai usar processos criogênicos com laser quântico, talvez ela vai precisar primeiro criar a máquina e aí por isso que leve, talvez leve um tempo pra que ela faça um impacto na sociedade, tá? Isso se a gente permitir que ela... Ela já sabe o impacto, mas vai dar tempo pra ela executar isso, né? Porque talvez precise de muita energia pra fazer essa liga nova de aço. Então, a cura do câncer talvez seja algo que vai demorar muito pra sintetizar no laboratório, porque vai precisar de muitos passos, mas, enfim, a inteligência pra isso, ela já teria. Então, essa seria a IAT, a IA transformativa. Então, a decolagem começa nesse momento dessa IAG. IAG já começa a decolagem. Começa a decolagem, isso. A gente usa essa analogia... Imagina um avião decolando. Sim, claro. Então, quando o avião tá decolando, você ainda pode parar o avião. Pode parar e voltar. Você pode falar, para tudo, você pode pôr um carro na frente. Depois dá também, ué. É só você jogar ele. O que que é? Não, depois que decolar, você fica. E aí, não vai dar? Porque nenhum outro ser humano tem avião. Entendi. Analogia é o seguinte. Nós estamos no chão. Tá. Essa máquina tá decolando. Se ela sair do chão, Serjão, não existe mais o que a gente fazer. Não tem avião do ser humano, entendeu? Tá. É uma analogia, tá? Claro. Mas é só para entender. No momento que chegar a IAT, nós estaremos num cenário, que a gente chama de singularidade tecnológica, que não há mais... O ser humano perde a gerência sobre si próprio. Se essa máquina que decolar for incrível, o que eu chamo de IAMIGA, inteligência artificial, friendly AI, eu chamo de IAMIGA. Se ela for uma IAMIGA... Tá tudo bem. Resolvido nossos problemas. Problema do câncer, problema de energia, problema do lixo, aquecimento global, ela vai conseguir resolver. Ela vai ter a inteligência e a capacidade para resolver os problemas. Tá. Problema de políticos, digamos que o ser humano tem muito conchavo, não sei o que. Guerra. Ela vai conseguir... Guerra. Conflitos. Se ela for a nossa amiga, amiga da humanidade, aí você fala assim, não, como é que ela vai conseguir resolver esse problema? Porque eu vou estar lá tentando sacanear a IA. Ela é tão inteligente que sabe que você está tentando sacanear ela antes e ela vai fazer você achar que está conseguindo para que você faça o seu plano e no final era o plano dela. Ela aprenda com o plano e vai para cima do vídeo. É igual esses filmes de plot twist que no final o vilão, o mocinho sabia tudo, sabe? Não, o cara fez isso, mas é porque eu queria que ele fizesse. Então, Sérgio, esse é o cenário e a gente tem que garantir que quando... Se existir, a gente não sabe nem se vai existir, tá? São especulações. Talvez a gente demore muito para chegar nessa IAT, talvez não seja impossível. Mas se existir, a gente tem que garantir que essa máquina, ela seja a nossa amiga. Porque se ela não for nossa amiga, a gente não vai ter gerência nenhuma sobre ela. Não tem como a gente controlar uma máquina dessa que chegou no nível de transformativo.